No dia 1º de junho de 2016, aconteceu a inauguração do túnel de Sangotado, o maior túnel ferroviário do mundo. São 57 quilômetros cortando os Alpes suíços. A inauguração foi um evento de grande porte, transmitida por vários canais de televisão de todo o mundo. A cerimônia teve uma apresentação artística, como a das aberturas de Copas do Mundo ou de Olimpíadas. A encenação, intitulada Sacre do Gotardo, foi carregada de elementos do cultismo, além de trazer mensagens de uma nova ordem mundial. Muitas autoridades e a Nata Econômica Europeia participaram dessa solenidade. Dentre as personalidades presentes, estavam o presidente da Suíça, Johann Schneider, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o presidente da França, François Holland e o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi. A inauguração do túnel teve ainda uma celebração ecumênica e recebeu a bênção sacer total de um rabino do judaísmo, de um irmã do islamismo, de um padre da igreja católica e de uma pastora luterana. Vamos analisar alguns elementos dessa celebração bizarra, que muitos analistas chamaram de inauguração da nova ordem mundial. Na primeira parte, em ambiente fechado, a humanidade é representada por uma marcha de zumbis, pronta para receber ordens. Surge então um anjo na forma de bebê. Aparentemente, este representa Lúcifer. O anjo caído já começa a apresentar semelhanças com Baphomet, que é um dos principais símbolos de Satanás em algumas linhas de culto pagão. Observe, dentre as personalidades presentes, esse sujeito, portando um cetro e vestido com traje de algum tipo de organização ou irmandade. Ele traz um broche com a figura de um bode que deve representar também Baphomet. A cerimônia macabra evolui para a aparição de um homem-bode, representando um demônio-chefe. Esse demônio exerce autoridade e liderança sobre outros demônios que são liberados pelo mundo, representado aqui pela ferrovia. Por essa ferrovia, passam vários períodos da humanidade, revivendo alguns tipos de sociedades secretas e rituais pagãos dos celtas, da Grécia Antiga, do hinduísmo e principalmente do Egito Antigo. Observe ao fundo a figura do Sol, representando um dos principais objetos de adoração das culturas antigas. Sob a ordem do chefe, os demônios se lançam para cumprir sua missão na terra. Aqui, vemos a representação de antigas sacerdotisas e místicos adoradores, todos sendo conduzidos pelo homem-bode. As sacerdotisas estão levando um cordeiro, como algo a ser oferecido em sacrifício. Observe a semelhança dessas sacerdotisas de branco com as adoradoras de Ísis. E nesta exaltação de muitas formas de adoração pagã, não poderia faltar a coroação da rainha dos céus. A cerimônia prossegue, agora em um ambiente externo. A parte interna exaltou a adoração pagã histórica. Na parte externa, o evento se torna uma cerimônia satânica regida pelo homem-bode. Os zumbis representam a humanidade manipulada, caminhando rumo a um futuro incerto. Os atores correm atrás de uma conquista. O túnel inaugurado literalmente furou 57 km de rochas nos Alpes Suíços. Aparentemente, aqui a humanidade está tentando vencer a rocha, que pode representar Jesus. Por várias vezes, eles investem desorganizadamente contra a rocha, mas todas as tentativas são frustradas. Até o momento em que eles se unem e conseguem um importante progresso. Lembre-se que o espírito de Nimrod era unir o homem para vencer a Deus e que esse túnel é o símbolo de integração entre os povos. Observe que eles conseguem a abertura de um portal. A representação desse portal lembra o CERN. O CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Está localizado na região de Genebra, na fronteira franco-suíça, a pouco mais de 200 km do túnel de San Gotardo. No CERN, encontra-se o LHC, o maior acelerador de partículas atômicas do mundo e maior máquina que o homem já construiu. Ele tem 27 km de circunferência e está a 100 metros abaixo da superfície. O CERN está em busca da antimatéria e tentando recriar o Big Bang. Mas o CERN também tem um propósito esotérico-ocultista nem tanto oculto. Segundo a própria comunidade científica, o CERN pretende acessar outras dimensões e se conectar com forças desconhecidas. O respeitadíssimo físico Stephen Hawking advertiu que os experimentos do CERN podem representar graves perigos a nosso planeta. No prefácio de seu livro, Star Wars, Hawking afirmou que o acelerador de partículas poderia causar uma decadência catastrófica do vácuo, o que levaria o tempo e o espaço a entrarem em um colapso. Isso poderia destruir não somente o planeta Terra, mas também o sistema solar e todo o universo. Você já deve ter ouvido falar da partícula de Deus, ou Boston de Hicks. Até o Papa implorou a comunidade científica a suspender as operações do LHC, advertindo que eles poderiam abrir os portões do inferno. Observe também que a logo do CERN é a junção de três números seis, 666. As cenas seguintes mostram uma sociedade em transformação. Do portal que foi aberto, procede a direção para a humanidade. Veja que uma nova sociedade vai surgindo. O espírito da rebeldia e da sensualidade marcam as pessoas. A decadência da humanidade é representada tanto na forma de uma queda literal como através da sensualidade. Do portal surge um corpo nu e logo as pessoas ficam endemoniadas. Veja a representação de que existe algo dentro deles. Trabalhadores do túnel aparentemente são representados aqui. Mas observe que a verdadeira representação é o Deus Shiva, da trindade hinduísta. Shiva é o Deus da destruição. Ele destrói para dar lugar a algo novo. A dança de Shiva é considerada a manifestação física do ritmo cósmico. Observe que na entrada do principal laboratório do CERN existe uma imagem de Shiva. A dança destruidora de Shiva é associada à aceleração ou à dança das partículas. A cena seguinte lembra os operários mortos na construção do túnel, mas na verdade representa o sacrifício humano. Veja que os corpos são lançados para dentro do abismo. Preste atenção. Do fundo do abismo, as mãos vêm receber o sacrifício. A morte dos trabalhadores dá lugar a três almas que sobem do abismo. Surge então um enorme olho que tudo vê, ou o olho de Horus, um importante símbolo usado pelos Illuminati. Agora, o homem-bode passa a ter um papel ainda mais importante na cerimônia, e as representações do livro de Apocalipse vão ficando mais evidentes. Veja como os demônios se parecem muito com o Orixá Omolu. Do portal, surge uma figura de um homem, misturada com a de um bode e três escaravelhos egípcios. O escaravelho simboliza o deus Kepri, o deus do sol nascente. Homem e bode se fundem, representando a encarnação de Satanás e o surgimento do anticristo. Ele não será um homem normal. Sua autoridade e poder, provém do próprio Satanás. Uma personagem, aparentemente representando a deusa Ísis, surge para ungir o homem-bode, que é a própria besta. Como a cerimônia de coroação de um rei, a besta é ungida governante sobre todo o mundo. Observe novamente, que os demônios lembram muito o Orixá Omolu. Após receber o manto do espírito feminino de Ísis, a besta manifesta atitudes homossexuais. Ungido governante do mundo, a besta demonstra sua fúria contra todos e agita seus demônios. Logo, os demônios sob comando da besta ficam ouriçados. Assim como está escrito em Apocalipse, a besta passa a ser adorada pelos homens e pelos demônios. Observe agora o surgimento de onze personagens, aparentemente representando a igreja dos onze apóstolos. A besta terá autoridade para perseguir a igreja e para matar os que não lhe adorarem. Observe que no telão, a besta tem várias cabeças. Logo, a besta parece ter sido ferida na cabeça. Leva as mãos à cabeça e vai caindo. Segue-se então uma cerimônia fúnebre, com um antigo canto germânico do ocultismo. Veja essas pessoas carregando árvores secas invertidas. Observe que as raízes estão para cima. Assim como a cruz invertida é um símbolo do satanismo. Tudo que se apresenta invertido representa o contrário. A imagem do telão é a árvore da morte, que é o contrário da árvore da vida. A tecnologia é mostrada como um instrumento para manipular o homem. O avanço da ciência nos últimos dias foi profetizado por Daniel. Observe agora a semelhança da imagem no telão com a pokebola do game Pokémon GO. Enquanto na parte inferior da tela aparece uma segunda besta caminhando em direção à primeira, ao fundo surge a figura da grande meretriz. Observe que a segunda besta ressuscita a primeira. Note que os símbolos maçônicos estão presentes em várias partes da celebração. Aqui temos o olho de Oros e o compasso com um esquadro. Os três personagens de cabeças grandes aparentemente representam as nações da terra. Os reis da terra e os mercadores da terra que foram embriagados e se prostituíram com uma grande meretriz. O relógio girando ao contrário provavelmente faz menção à profecia de Daniel, de que o anticristo mudaria os tempos e fala da velocidade em que a nova ordem mundial será estabelecida. No auge da cerimônia, todos os personagens se lançam em adoração. Mas afinal, o que eles estão adorando? Então, o trem sai do túnel. Mas certamente eles não estão adorando um trem. Eles adoram aquele a quem pensam que venceu a rocha. Eles adoram o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Pensam que Satanás venceu a Cristo. A celebração é como se fosse uma grande vitória, como a consumação de uma enorme conquista. Observe mais uma vez no telão. Por algum acaso, trens voam. O que isso significa? O trem se parece com uma serpente e representa a Satanás, que sempre quis subir aos altos céus e ser exaltado. É justamente isso que eles estão profetizando nesse ato profético. Faria muito sentido se isso fosse um encontro de bruxos e satanistas. Mas numa inauguração de uma grande obra pública, com a participação dos principais signatários da Europa, realmente não faz sentido algum. Só que eles se esqueceram de ler todo o livro de Apocalipse. E via a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. E eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. E aí E aí E aí E aí E aí E aí